Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É comum o paciente se autodiagnosticar com transtorno de ansiedade generalizada. Por que isso? Porque são sintomas que são comuns à maior parte da população. Mas a gente vai ver que para você classificar a ansiedade como patológica depende de outros critérios. Então nesse primeiro vídeo eu vou estar falando o que é a ansiedade generalizada e quem que ela comete com mais frequência e quando que a gente deve considerar ela como patológica ou não. No segundo vídeo eu vou estar dando as bases neurobiológicas, vou estar abordando um pouquinho da psicoterapia em relação a isso e vou estar falando também da questão do tratamento de modo geral. Então quais são os critérios para eu considerar a ansiedade patológica? Então a ansiedade que é um estado natural, um estado que ele acomete a todos nós. Eu não queria entrar muito nessa questão. Quando a ansiedade é patológica, quando não é, quando ela é causada por fatores biológicos, quando ela é causada por fatores sociais. Isso é uma longa discussão. Eu queria um vídeo um pouquinho mais objetivo para estar orientando em relação a essa questão mesmo dos sintomas e sinais quando eu considero ou não patológico a ansiedade generalizada. Essa discussão mais ampla da ansiedade patológica ou não, das várias abordagens e visões que tem sobre isso, tem tanto no meu blog ou vou estar abrindo outros vídeos para estar ampliando essa discussão aí, que é uma discussão muito legal, mas é que ela fica muito prolongada. Então assim, quais são os critérios para considerar a ansiedade patológica? Então um deles é a intensidade. Ou seja, aquela ansiedade é tão intensa que você não está conseguindo lidar com ela. Eu costumo brincar que é o seguinte, é quando ela fica tão intensa que você não consegue aproveitar aquela situação ou tirar algum proveito daquela situação. A única coisa que você tem para fazer é se defender da situação, de tão forte que é aquela intensidade. Então você fica muito mais preocupado em se defender daquele medo, daquele anseio, de você ficar de algum modo tentando se proteger dele e não consegue aproveitar nada devido à tamanha intensidade que é aquele estado de ansiedade. Outra questão que deve ser levada em consideração para considerar patológica é a duração. Então você tem quadros que são compreensíveis de ansiedade, mas tem alguns quadros que são muito prolongados, que duram aí dois, três, quatro dias, dependendo do evento, uma semana. Quer dizer, são quadros que fogem da compreensão da própria pessoa e deve ser abordado de uma forma mais cautelosa. Outra questão é se tem algum desencadente ou alguma conexão causal. O que é isso? Por exemplo, toda vez que eu vou fazer uma prova, aquela ansiedade me vem com muita força. Toda vez que eu vou encontrar o fulano X ou o fulano Y, eu tenho um grau de ansiedade muito elevado. Então eu começo a identificar alguns fatores causais e desencadentes para esse grau de ansiedade. Bom, então quais são os sintomas propriamente ditos do transtorno de ansiedade generalizado? Então o mais comum deles é quando o paciente tem a sensação constante de inquietação ou aquela sensação que ele traz de estar se percebendo que ele está sempre no limite. Então ele passa o dia inteiro no limite, prestes a estourar, prestes a ter um ataque de fúria, segundo ele. Prestes a perder o controle, muitas das vezes ele acha. Outra questão que é muito frequente é a dificuldade de concentração e a sensação de branco. Ou seja, não só eu não consigo me concentrar, como aquilo que eu faço eu não estou conseguindo reter. Então eu não estou conseguindo ter atenção no que eu estou estudando e não só não ter atenção, como eu não consigo reter aquilo que eu estou estudando. É muito comum porque você não consegue se focar naquele evento. Outra questão que é muito comum, não é só uma questão mental, o transtorno de ansiedade generalizado ele cursa muito com questões físicas. Então outra questão muito frequente é a fadiga. Então o paciente se sente fadigado grande parte do dia. Muitas vezes ele já acorda fadigado. É uma questão muito comum você dormir fadigado e acordar fadigado quando você tem o transtorno de ansiedade generalizado. Uma outra questão que junta muito com a questão que eu falei de estar com a sensação que está no limite é a irritabilidade. Então o paciente se percebe que ele está em um estado de irritabilidade muito grande. Muitas das vezes ele relata também que não está pensando muito para falar. Ele dá a resposta meio que sem pensar ou às vezes até ferindo a outra pessoa até pelo grau de irritabilidade que ele está. Outra questão que é muito comum também é o grau de tensão muscular. Então isso é muito frequente mesmo, né? Os pacientes relatarem um grau de tensão muscular muito grande, né? Então para você ver que não só tem sintomas mentais como também tem sintomas físicos. E outra questão é a questão do sono, né? Isso é muito frequente. O paciente é difícil de ele pegar no sono. Se ele pega no sono, ele acorda, ele fica com sono inquieto. Ou então ele dorme, mas ele acorda completamente fadigado. É uma questão muito prevalente, como eu falei para vocês. Como eu falei, quem que ele acomete? Então ele acomete mais ou menos 9 a 10% da população, né? Isso considerando dados americanos ou dados europeus. Ele tem início ali por volta dos 20 anos. Geralmente ele tem uma prevalência mais comum, como é comumente difundido, nas mulheres, né? Principalmente nas mulheres nessa faixa etária de 20 anos, né? E ele tende a ser um transtorno crônico. Principalmente para aqueles pacientes que não tratam esse transtorno. Aliás, ele cursa com várias comorbidades. Tanto depressão, ele tem até risco de suicídio ali. Um risco baixo, mas cursa com um certo grau de... Se você deixa esse transtorno, ele acaba se agravando. Mas a questão que eu queria deixar para vocês é o seguinte. Como são, por exemplo, sensação de estar no limite, tanto a questão de irritabilidade, de fadiga, de rigidez muscular, né? De tensão muscular, são comuns a toda a população, né? Acomete todo mundo. Então é muito importante quando você vê que isso está numa duração, numa intensidade, ou se ela está relacionada a alguma causa que está te incomodando, você relatar para o seu médico e não se autodiagnosticar. Por quê? Porque tem que ter um profissional capacitado para considerar todo o contexto e para orientar o seu tratamento de modo objetivo, né? Para estar tirando essa... Porque senão você gera uma preocupação muito mais excessiva de estar se autodiagnosticando e até algumas vezes se autotratando. Então era esse alerta que eu queria estar trazendo para vocês. Pessoal, no segundo vídeo eu vou estar falando um pouquinho da psicoterapia, como ela pode ajudar aí. E a questão também dos fármacos e do tratamento, como que é conduzido. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado claro e que tenham esclarecido alguma coisa. Tudo bem, pessoal? Obrigado.